Deixei-te atrás Deixei meu cais para ser imigrante E aprendi a falar o francês Mas por viver mesmo assim tão distante Nunca esqueci que eu era português Sou português, de alma e coração Eu sou português, gosto do verão Eu sou português, mesmo no Japão Sou português, de alma e coração Eu sou português, de alma e coração Aqui vem Paris o meu primeiro amor E é de Paris comecei a cantar Quando partir vou sentir qualquer dor Mas ao meu chão eu quero regressar Sinto saudades de voltar de novo Para ver Lisboa e Bragança outra vez Por mais distante que estou do meu povo Meu coração é sempre português Sou português, de alma e coração Eu sou português, gosto do verão Eu sou português, mesmo no Japão Sou português, de alma e coração Eu sou português, de alma e coração Eu sou português, de alma e coração Eu sou português, gosto do verão Eu sou português, mesmo no Japão Sou português, de alma e coração Eu sou português, de alma e coração Eu sou português, gosto do verão Eu sou português, mesmo no Japão Sou português, de alma e coração Eu sou português, mesmo no Japão Eu sou português, mesmo no Japão Eu sou português, mesmo no Japão Obrigado.